Olá, boa tarde! O Tudo A Ver começa agora ao vivo, mostrando que por causa de uma decepção amorosa, um homem vive longe de tudo e de todos. Ele virou um eremita e se isolou nas cavernas de Minas Gerais. E também do Mato Dentro, 150 quilômetros de Belo Horizonte. Encravada na encosta da Serra do Cipó, a pequena cidade é pacata e acolhedora. Aqui, a maior riqueza não se compra com dinheiro. Pertence à natureza, à água. Mas o personagem que vamos conhecer não aproveita nada disso. Ele se esconde. Quando era jovem, Dominguinhos trabalhava em uma fazenda na região de Itambé do Mato Dentro, interior de Minas Gerais. Os proprietários da fazenda eram muito bons, tratavam os funcionários como se fossem da própria família. E Dominguinhos se apaixona por uma das filhas do fazendeiro. Só que era um amor platônico e impossível, porque ele era pobre e ela rica. Um dia, ela se casa. Ele, decepcionado, toma uma decisão. Vira um eremita. Vai viver numa caverna. Seguimos pela Estrada Real, caminho aberto pelos escravos da coroa portuguesa para o transporte de ouro e pedras preciosas. Por aqui, passou grande parte da riqueza do Brasil Colônia. Na estrada, dá para ver um morro de pedra. É lá onde fica a caverna que procuramos. Caminhamos por uma trilha com uma estranha sensação. Mesmo aqui, num lugar tão isolado, parece que alguém está nos observando. Nossa suspeita se confirma. Logo, encontramos Domingos Alpino Ferreira, Dominguinhos, o eremita. Como é que está o senhor? Tudo bom? Como é que está o senhor? Muito prazer, hein? Tudo bem com o senhor? Eu vou bem. Tudo certinho? Ele recebe nossa equipe com intimidade, como se fôssemos velhos amigos. Como as visitas são raras, Domingos aproveita a nossa presença para conversar muito. Agora, ele já matou muita onça, mas ainda tem ainda. Me diz uma coisa, e o senhor não tem medo? Não, as onças têm medo da gente. A onça tem medo do senhor? Tem medo da gente, tem medo das onças. As onças não sabem de morador, elas não malham ali, não. O senhor tem medo do quê? Aqui é o prigoso, cobra, o caragoso. Fala sem parar e não dá chance para perguntas. Até parece que ele se esqueceu como conversar com outra pessoa. São palavras rápidas, letras atropeladas. Solitário por opção, o eremita tem todo o tempo do mundo. Ele caminha pelas trilhas e sobe nas pedras para admirar a paisagem. Barba branca, corpo magro, pés no chão. Dominguinhos tem 73 anos. Há 40 vive nesta caverna. Em um canto, ele faz o fogo para cozinhar. O lugar onde dorme também é improvisado. Fica num buraco. É aqui que o senhor dorme, senhor Domingos? É apertadinho, hein? O espaço é pequeno, mas suficiente para ele se deitar. Ao lado, o único amigo, o inseparável violão. E o eremita faz questão de uma modesta e desafinada apresentação. Uma das dificuldades do senhor Dominguinhos é a água. Ele tem que buscar água a quase um quilômetro daqui. Então, ele estoca água em garrafas. As garrafas ficam no chão, ficam penduradas aqui. As panelas penduradas com pedra em cima também, para proteger a tampa. Enfim. E tem um detalhe curioso. Ele recebeu a visita de um agente de saúde. Está aqui a ficha de visita domiciliado. Sistema Único de Saúde, Fundação Nacional de Saúde. Fim de mais um dia. O eremita vai se deitar. Como companhia, apenas os seus pensamentos. Como testemunha, a natureza. Que ano após ano, confirma a escolha deste homem pelo isolamento. De terra firme para o Oceano Atlântico. Partimos do distrito de Trindade, litoral sul do Rio de Janeiro. As primeiras imagens são uma amostra da beleza do que vamos encontrar pela frente. Nós estamos passando agora pela praia de Ponta Negra. É aquela prainha que a gente vê ao longe. O nosso objetivo está do outro lado da montanha, que nesse momento está coberta por nuvens. Nós vamos tentar chegar de barco. Se não der certo, a gente vai ter que voltar, desembarcar na Ponta Negra e ir a pé pela montanha. Vamos torcer para que dê certo pelo mar. Vamos embora. Depois de quase uma hora e meia no mar, nós finalmente estamos chegando na praia Martim de Sá. Olha aqui. E a informação que temos é que o seu maneco vive isolado nessa área de proteção ambiental. Vamos tentar encontrá-lo. Martim de Sá é um pedaço de paraíso na costa de Paraty. O que é o seu maneco? Eu sou eu. Tudo bom, seu maneco? Tudo bem? Muito prazer. Eu sou eu igualmente. Vimos aqui para conhecer o senhor. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. O senhor nasceu onde, seu maneco? Eu nasci e me criei aqui. Aqui? Aqui. Sempre aqui. Sempre aqui em Martim de Sá. E aqui só tem a família do senhor? Só eu aqui. Com a minha esposa e meu filho. Só? Só. É sossegado demais, hein, seu maneco? Bota sossego nisso. A família do senhor eu sei que é muito grande e não dá para apresentar todo mundo. Não dá mesmo, hein? Não dá, né? Nove filhos, quantos netos? Trinta e dois. Trinta e dois. E aqui tá parte da família do senhor. Apresenta pra gente, quem são? Essa aqui é minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu gerro, filha, nora, filha e essa aqui é o netinho mais miudinho. Qual que é o mais miudinho? É aquelazinha ali. Ah, essa aqui. Essa aí é a Sassá. Sassá. Você sabe o nome dos trinta e dois netos? Nem a metade eu sei. Nem a metade. O isolamento tem seu preço. Não há nenhuma escola por perto. Como é que fazia para estudar antigamente? Não tinha jeito. São tudo anafabetos meus filhos. É? Todos eles? Todos eles. Até eu também. É. E agora a criançada já tem mais... Ainda tá anafabetismo. 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 Outro problema é a falta de atendimento à saúde. Médico não vem aqui. Acho que nem sabe o que existe o Martim do Sassá. É. Uma grande família. Quatro gerações que nasceram, crescem e envelhecem longe da cidade. São Manéco, o que falta na vida do senhor? Nada. Tenho tudo aí da natureza. Tenho peixe no mar, tenho terra para trabalhar. A vida é boa, água boa, pura. Coisa que o homem ainda não botou a mão, que Deus criou para nós, é quanto baixo. É ricaço demais, é muito rico. Seguimos em busca de novos povos isolados. Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. Nosso destino, o alto mar. Serão quatro horas a bordo do Isabela 2. De longe, avistamos nosso objetivo. A Ilha de Búzios. Nossa chegada é na comunidade de Guanchumas. Mas primeiro, vamos conhecer os nativos do Porto do Meio. Para chegar lá, é preciso caminhar pelas trilhas. A vida selvagem na Ilha de Búzios. Uma habitante típica está no nosso caminho. Venenosa, a jararaca é responsável pela maioria dos acidentes com os seres humanos. Por isso, é prudente manter a distância. O encontro é breve. A cobra se assusta com a presença dos invasores e desaparece no mar. Vão de casa. Oi, bom dia. Bom dia. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo bem. A senhora aqui é dona Aparecida, né? Aparecida Costa. É. Já vamos conhecer a senhora, dona Aparecida. Contar um pouquinho de história. Antigamente, aqui na Ilha de Búzios, os pais demoravam muito tempo para registrar os seus filhos. Demoravam anos. E quando eles iam ao cartório, eles nem se lembravam mais a data de nascimento dos filhos. A dona Aparecida, por exemplo, dona Aparecida, no documento, na certidão de nascimento, quantos anos a senhora tem? 55. Mas a senhora desconfia que tem muito mais? Tem mais. Porque o meu sobrinho, que eu vi nascer, já estava com uns 56, 55, mais do que eu. A senhora calcula quantos anos a senhora tem, mais ou menos? É uns 65, né? De verdade? De verdade. Já a dona Berenice, a mãe da senhora. Dona Berenice, a senhora está com quantos anos de idade? Eu mesmo não sei. Eles estão falando para mim, é que no meu documento está com 80 anos, mas agora já passou de 80. Deve ter bem mais de 80. É. Quantos anos a senhora tem, de verdade? É isso mesmo. Não posso saber. 80, 87? É, só eu não, 87 não tem ainda. Pode estar com 82, pra isso. É. Os filhos falam que a senhora tem 87. Quantos filhos a senhora teve? 13 filhos. 13? 13, e dois mortos que não gerou. 15, então? 15 gravidez? É. Apesar da idade avançada, dona Berenice ainda lava a própria roupa e faz a sua comida. A pesca é a base da economia da ilha de Búzios, mas os pescadores reclamam que o peixe está cada vez mais escasso. Segundo eles, a culpa é dos forasteiros que pescam tudo nos arredores da ilha, inclusive os peixes pequenos. Nessa visita ao cerco, a decepção, apenas um peixe na rede. Como a pesca anda difícil, Zito vai para o mar com roupa de mergulho e arpão. Com o apoio dos irmãos, ele se prepara para buscar o peixe no fundo do mar. Nossa equipe também se prepara para acompanhar o trabalho do mergulhador Kaisara. Eu vou acompanhar o mergulho do Zico, morador aqui da ilha de Búzios, junto com o Galego. O Galego está com uma câmera aqui especial para mergulho, bem experiente nisso. E vamos buscar o Zico lá embaixo, certo, Galego? É isso aí. Vamos lá. Como é que está a água? A visibilidade está boa? O que você acha? Está bem boa. Está bem clarinha. Vamos embora? Vamos embora. A água está clara. São 10 metros de visibilidade. Zito mergulha sem equipamento. É preciso ter muito fôlego. Ele chega a ficar mais de 5 minutos embaixo d'água. Subir para respirar e voltar ao fundo é uma rotina que se repete várias vezes durante a jornada. Está difícil encontrar um bom peixe. Em compensação, os pequenos e coloridos dão um show para as nossas câmeras. Depois de muita procura, ele avista um badejo e dispara. No alvo. Zico, um badejo? Só um badejinho, só. Pelo menos o almoço está garantido. A pegação para o almoço não é negócio, né? Mas está tão difícil assim achar peixe aqui, Zico? É difícil porque é água fria, né? É. Mar gelado o peixe é difícil sair da toca. E quando está bom para pescar, se chega a pescar garoto, a badejo, quantos quilos? É uma costa de 5, 60 quilos. Até 60 quilos? Tem vezes que você pega mais, né? É. Esse é um peixe bom, mas se você pegar qualquer peixe, pega mais. Quase todos os adultos da ilha de Búzios são analfabetos. Já as crianças vão à escola. O ensino aqui vai apenas até a quarta série. Para ensinar essas crianças, a professora Neide Maria de Souza teve a sua vida transformada radicalmente. Quando vocês estão brincando... Ela chegou na ilha de Búzios há seis anos. Foi um desafio deixar o conforto da cidade. Segundo ela, um começo difícil. Não havia crianças alfabetizadas. Muito tímidos, os alunos sequer falavam com ela. Depois de três meses sem conseguir ensinar, a professora se preparava para ir embora quando teve uma ideia. Conquistar as crianças através da música. Se eu fosse um beijinho e soubesse nadar, tiraria a Mariana lá do fundo. Depois que ganhou a confiança dos alunos, a professora Neide fez da escola a sua casa. A cozinha da merenda é a mesma dela. E o quarto fica ao lado da sala de aula. Está bom assim? Está bom, né? Vencidos os desafios, a professora hoje se considera como parte da comunidade. O que era apenas vocação, hoje também é opção de vida. Lá na cidade, ele tem todos os meios favoráveis. Praticamente uma criança de dois, três anos já reconhece o alfabeto porque ele tem o meio favorável. Agora aqui não. Então o único referencial é a escola. E quando você consegue fazer com que essas crianças aprendam desta forma, você sente-se valorizado. Você sente, que nem eu falo para eles, vocês são capazes, vocês são lindos. Vocês têm toda a capacidade do mundo. Coloca isso para fora. Então isso faz de você um ser humano bastante útil. Como em toda a ilha, aqui também existem histórias de piratas e tesouros. Nessa casa morava um homem chamado Sr. Firmo. Ele morreu com 73 anos de idade. Desde a morte dele, a casa está trancada. Olha aqui o cadeado, está trancada. E ninguém mexe na casa. O Sr. Firmo, ele contava muitas histórias de piratas na ilha de Búzios e de tesouros. E ele chegou a encontrar ouro, não é professora? Chegou. Encontrou, deu indicação para as pessoas. Segundo ele, retiraram esse ouro de lá, prometeram dividir com ele o que acharam, mas ele não chegou a ver o que essa pessoa tinha achado. Só que depois, na partilha desse ouro, só restou alguns materiais de construção que ele usou para fazer a casa. Além de tesouros escondidos, a ilha tem outros mistérios. A nossa equipe vai sair agora aqui da comunidade de Guanchumas, na ilha de Búzios. E nós vamos para o outro lado da ilha, porque os moradores acabam de nos informar que lá existe um sítio arqueológico, inclusive com ossadas humanas. Vamos investigar. Não andamos nem um quarto de trajeto ainda, mas tem que parar para descansar de vez em quando, porque o calor é terrível, a gente transpira demais. E aí, escolhemos para descansar este local, cheio de jaca, pé de manga, bananeira, e essa casinha de pau a pique no meio do mato. Genésio, o morador que vive isolado nesse local, fica surpreso com a presença de gente da cidade. O contato é breve. Temos que seguir. Falou, Genésio. Prazer em te conhecer, tá? Prazer. Mais trilha, novas paisagens. Uma hora e dez minutos de caminhada, ainda não chegamos ao nosso objetivo, mas daqui, do alto do morro, a gente já consegue avistar este local conhecido como Mãe Joana. Aqui mora apenas uma pessoa, e é perto daquela casinha, naquela região, que estaria o sítio arqueológico. Vamos lá. Davi Marques de Oliveira vive isolado do mundo nesse local. As canoas, foi ele mesmo quem construiu. E a solidão faz parte do seu dia a dia. Para ele, o mais difícil é viver sem uma companheira. Viver é que vive. Não diga que não vive. Mas aqui é ruim que a gente é amendoído, né? Não é bom. Além de conhecer o homem solitário, nosso objetivo aqui é descobrir os vestígios de um antigo cemitério indígena. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse osso na pedra. Olha o tamanho desse osso na pedra. Muito antes da chegada dos portugueses, haviam índios na ilha de Búzios. Osso humano, parece ser. Eles faziam aldeias e enterravam seus mortos naqueles locais onde eles habitavam, né? Então, aqui no arquipélago de Ilhabela, nós encontramos 11 sítios similares àqueles. Você já sabe qual é o nome que eu adoro Que todos nós temos orgulho e dizer Aristides Costa é pescador e se arrisca ao violão para ver o tempo passar. A mulher dele, de Tia, é líder das comunidades da ilha de Búzios. Segundo ela, é difícil administrar os constantes conflitos, principalmente porque aqui todos são parentes. Primos casam-se com primas e a maioria absoluta dos moradores se queixa dos mesmos males de saúde. É pressão alta, pressão pobreza tendo, muita dor de cabeça, tem problema de, ultimamente, muito problema de coração, várias pessoas têm. Doenças hereditárias podem estar relacionadas com a consanguinidade, com o cruzamento entre familiares. Nos despedimos dos moradores da ilha de Búzios e voltamos ao mar. Apenas 30 pessoas moram aqui. Todos têm o sobrenome Costa. Da janela de sua casa, Dona Argina observa o oceano. Ela aguarda o retorno do marido, que está há mais de 12 horas em alto mar. A preocupação da mulher está estampada em seu rosto. Para alívio da família, Ramiro volta a salvo da longa jornada mar adentro. Vem carregando nas costas uma caixa de isopor para conservar peixes. Ele recebe o carinho da mulher, mas logo revela que não tem boas notícias. A caixa está vazia. Ele não conseguiu pescar nada. Um dia triste para essa família. Aqui na ilha da Vitória, o pessoal é tímido porque vive muito isolado. Eles fogem da câmera. O Sr. Benedito, que é o diretor de comunidade, está lá conversando com o Sr. João, que está dentro dessa casa de taipa. Aqui é uma casa de farinha. Ele está fazendo a farinha. Ele está tentando convencê-lo a nos dar uma entrevista. E aí, Sr. Benedito, tudo bem? Opa, bom dia. Tudo bem? Ele está de acordo aí? Está de acordo, tá. Tudo bem, Sr. João? Bom dia. Tudo certo, Sr. João? Podemos mostrar aí o Sr. fazendo a farinha, sem problema? Tudo bem? E dá uma entrevista. O Sr. dá uma entrevista para mim? O Sr. fala? Hã? Não quer falar nada não, Sr. João? Bom, Sr. João não quer falar? Está certo. Não quer falar. Não está acostumado a conversar com o pessoal de televisão? Mas ele vai girando a roda aqui. A esposa dele, a dona Cristina, coloca ali a mandioca. Rala, né? Depois de ralar, o senhor vai prensar, Sr. João? Ela é prensada? Ela é prensada. E depois de prensada, ela vai ser... Vai secar a massa para ir para o forno. É isso, Sr. João? É isso. Produzir farinha é uma tradição na ilha. Os primos João e Cristina se encarregam da primeira etapa do trabalho. Ralar e prensar a raiz da mandioca brava. Cabe ao homem a tarefa de mover o ralador. Já a mulher fica encarregada de encostar a raiz na peça conhecida como kaititu. Na fase final de produção, o trabalho é do primo Cristino. Ele leva a farinha ao forno. Depois de torrada, está pronto o alimento básico dos nativos da Ilha da Vitória. Aqui, farinha combina com peixe. Hoje, não há peixe fresco. Mas os caiçaras têm uma solução. Um dos problemas dos moradores aqui da Ilha da Vitória é que aqui não existe energia elétrica. Como conservar o peixe que é pescado? Como é feito isso, Sr. Ramiro? A gente escala ele, salga e seca no sol. O que é escalar o peixe? Escalar é abrir o peixe no meio aqui e cortar e salgar. E salgar? Isso. E aí o peixe não estraga? Não estraga. Pode comer daqui a um mês que ele está do mesmo jeito? Isso. Você pode preparar para a gente? Preparo. Então vamos apreciar esse aí, que peixe é esse mesmo? Bonito. Bonito. Cebola, alho, cebolinha, coentro e pimenta do reino para o tempero. O preparo é muito fácil. Os temperos são refogados no óleo. Depois é só acrescentar um pouco de água. 40 minutos cozinhando em fogo baixo e está pronto. Seu Ramiro, lembra um pouquinho o bacalhau, não lembra não? Sim, lembra. Seu come sempre esse peixe bonito? Eu mesmo. E está muito bom, Sr. Ramiro. Agora, se o senhor salgar esse peixe hoje, o senhor pode comer ele daqui a quanto tempo? Quanto tempo ele dura e fica conservado no sal? Ele no sal, assim, ele fica mais de dois meses. Mais de dois meses? Isso. Não tem problema? Não tem problema. O senhor come e vende também esse peixe? Isso. Para viver na Ilha da Vitória, é necessário ter força e boas pernas. Depois de cada desembarque, é preciso subir o Morro Íngreme. Como nas ilhas de Búzios e da Vitória não existe praia, apenas costão rochoso, embarque e desembarque de pessoas e cargas é um dos maiores problemas. No início da década de 80, o governo do estado de São Paulo teve a intenção de construir um pia. Apenas a intenção, porque o engenheiro acabou projetando algo que mais parece um trampolim do que um pia. Vejam a altura. E a obra foi abandonada e o problema dos moradores não foi resolvido. Sr. Ramiro, que problema que vocês têm aqui, hein? Aqui é um problema muito ruim aqui, tá um perigo isso aqui, a gente vai tirar um doente aqui e essa ponta tá um perigo, tá se quebrando, vai acontecer algum acidente aqui. Juliane está grávida de sete meses e não há outra opção. Ela também tem que enfrentar os perigos do mar. Juliana, você acabou de desembarcar ali na... Saiu do barco, saiu pras rochas. Não é perigoso você cair e machucar o nenê, não? É perigoso, é, mas não posso fazer nada, eu moro aqui. É, né? Se tivesse mais segurança, seria melhor. E no mar aí, não dá um enjoo em você? São três horas, três horas e meia até... Você foi pra Ilhabela ou pra São Sebastião? Ilhabela. Ilhabela. Não dá um enjoozinho em você? Dá. Marcelo, marido de Juliane, se preocupa, mas está conformado com essa situação difícil. Marcelo, é essa subidona, não tem outro caminho, né? Não, é só essa subida mesmo. Se tiver que sair daqui um doente numa maca, uma mulher tendo filho, como é que faz? É, descer, você caminha abaixo mesmo. Não tem outra solução? Não tem. Aqui na Ilha da Vitória existem vários mirantes pra gente observar a paisagem maravilhosa, a beleza que existe pra todos os lados. E nós escolhemos, neste momento, este flamboyant florido pra observar o mar. Viver na Ilha da Vitória é repensar o que significa o tempo. As referências dos moradores são o movimento da maré e as fases da lua. Peixe, mandioca, farinha, todos os dias são iguais. O que mais motiva a estar aqui é a paisagem. O presente da natureza. O Litoral Sul de São Paulo Os personagens que vamos conhecer estão na Ilha do Cardoso. A primeira etapa da viagem é de barco. Agora começa uma longa caminhada. Teremos que andar durante nove horas. Deixamos a mata e chegamos em uma praia deserta. O mar está agitado. É por isso que vamos a pé. Uma mulher lavando roupa é o primeiro sinal da presença humana. Primeiros contatos e uma descoberta. Vai ser difícil conversar com os caissaras da comunidade de Cambriú. Evitam falar com estranhos. Obrigado, hein? A canoa está chegando na praia. Solidariedade é uma palavra que funciona aqui nessa comunidade. O barco acabou de chegar do mar e todos vêm ajudar a trazê-lo até a praia. E pode ter certeza, aí tem muito peixe. Respostas são curtas. Os pescadores não querem dar muitas informações. O que você trouxe aí? Que peixe são eles? Ah, está aí, ó. Aqui vivem 16 famílias. Um total de 55 pessoas. Tentamos convencer essa mulher a nos dar uma entrevista. A primeira resposta é negativa. Insistimos, mas ela afirma que tem muito o que fazer. Não desistimos e ela nos dá as costas. Finalmente resolve falar. Aqui a senhora escuta o barulho do mar o tempo todo. É, o tempo todo. Os passarinhos. Passarinhos. E é esse sossego sempre. É, sossegado, né? O que a senhora acha bom e o que a senhora acha ruim aqui? Nada. Pra mim, nada. Pra mim, tá tudo bom. Tudo bom? Tudo. Augusta das Neves Cubas tem 73 anos. Sempre morou na ilha do Cardoso, onde criou os cinco filhos. Hoje, apenas um deles, José, mora com ela. Tá chegando no mar, José? Tô chegando no mar agora. Boa tarde. Tudo bom? Bem. Quanto tempo você ficou no mar? Cinco horas. Cinco horas no mar? Cinco horas no meu dia. E como é que foi a pescaria? Boa? Boa. É? José diz que não há muito o que fazer em Cambriu. Pescaro com medo de dormir. Não tem mais o que fazer aqui? Nada, nada. Tempo ruim, não sai daqui, não dá pra onde eu sair. Saio em casa sozinho com a minha mãe. Dona Augusta e José são a cara do povo desta comunidade. Uma mistura de índio com português. Pessoas que têm boa saúde. José nunca foi ao médico. Apesar do isolamento, mãe e filho garantem que jamais pensaram em deixar Cambriu. O sossego vale ouro. Do outro lado da ilha do Cardoso encontramos seu João Cardoso. Uma pequena casa e a mata imensa como quintal. João Cardoso quer mostrar que apesar dos seus 80 anos, continua em forma. As caminhadas pelas trilhas são rotineiras. Na roça, mostra com orgulho a plantação de melancia. Ele mesmo desmatou a área, preparou a terra e cuidou do plantio. Isso aqui tudo é de melancia. Melancia. Isso aqui, batata. É de melancia. Tem o carazinho mirim. Carazinho. Tem o mirim. João Cardoso irradia a alegria. E passa o dia cantando. Fica pau e um passarinho, um engalante bem gentil, que se encontra pelos bosques na floresta do Brasil. Tem penacho na cabeça, que lhe dá o oficial. Os popôs desburacados, bate-bate até furar. Os bichinhos que ele encontra, ele se põe a manducar. Viver no mato é conviver com o perigo. Este homem foi picado por cobra várias vezes. Agora, quantas vezes o senhor foi picado por cobra? Só que eu vi. Contado doze vezes. Doze picadas de cobra, senhor João? Doze, doze. Que cobra? Atriz jararacossu. Uma jararaca e outra só jararacossu. Venenosas. E tudo, tudo. Essa cobra massa, você não sabe, não tem certeza disso. Essas cobras massa não mordem ninguém nunca. Nunca mordem ninguém. Mas a jararaca e a jararacossu. Ah, sem Deus, não é livre. Está louco. Tem um veneno que... Agora, senhor João, como é que pode o senhor ser picado por cobras venenosas doze vezes e estar com essa saúde? O médico não falou para mim, falou para uma pessoa que contou para mim. Que diz que meu sangue contamina o veneno dela. É pior que o veneno de cobra. João Cardoso vive isolado na ilha, mas tem a companhia da mulher Ernestina e da filha Zilda. Aos 49 anos, Zilda é solteira. Ela se isolou na ilha e nunca se deixou fotografar. Quando chegava alguém do continente, Zilda se escondia no mato. Porém, para surpresa do pai, ela nos recebe e permite fotos e imagens. Eu achei que ficou bonita a foto. A Zilda lendo aqui, Zilda. Um. Zilda raramente vai à cidade, só quando precisa consultar um médico. Ela nunca foi à escola. Aprendeu a ler com a mãe. O isolamento voluntário tem uma explicação. Quando era moça, Zilda sofreu uma desilusão amorosa. Eu me apaixonei só com esses 18 anos, né? Por um rapaz, não deu certo, ele era compromissado e não deu certo. Foi só. E mais nada. Aí teve essa paixão, não deu certo. Não deu certo, acabou. E os outros só paquerinha. Só paquerinha. Paquerinha que não falta, sempre tenho. Cá entre nós, você ainda se lembra dessa paixão quando você tinha 18 anos? Não esqueceu. Não esqueceu de tudo, não. É? Não. Não esquece. Ah, tem que esquecer porque o homem casou, não quero nada com o homem casado, só amizade. Mas ficou no coração. Sempre fica, né? Tá na memória. Viver nesse lugar significa conviver com onças. Zilda já enfrentou uma delas. Um dia eu correndo atrás da onça, peguei um galo bem ali, o galo ainda estava vivo. Correu atrás da onça, Zilda? Vamos atrás, eu e minha mãe. Com o quê? Um pedaço de pau na mão? Nada. Não adianta nada. Nada? Nada. E aí a onça ficou assustada e fugiu? A onça correu. Ele fugiu, não voltou mais. Quer dizer que a onça tem mais medo de você do que você delas, Zilda? É, porque ela não é bicho que ataca a gente. Não ataca? Não ataca. Quer dizer, ela só atacou as galinhas porque ela queria... Isso. Comer? É. Quer dizer que vocês convivem muito bem com as onças aqui? É. Sem problema. A família de João Cardoso não sai da ilha por nada desse mundo. Para eles, a felicidade também mora aqui. Eu era pequenininha, eu era do teu coração. Agora eu sou vassourinha, porque eu vou avarres ao chão.